Não suportando a saudade, meu bem, vem lhe visitar Trazendo flores bonitas, é o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro minha querida, vou terminar minha vida Os braços de quem eu vou Opaixão Os braços de quem eu vou Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de contovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Opaixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Que está correndo o perigo Mas quem tem ângulo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar Ele vai nos separar O que ele vaiええ OK Minha obscura Me 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 Se Si Obrigado.